No vídeo de hoje eu vou falar sobre a máscara Natura Lumina para cabelos secos. Se você quer saber tudo sobre essa máscara, fica ligado. Então, eu venho usando essa máscara aqui já faz um bom tempo, viu? E é uma máscara bem famosa, eu acho que assim, já deve ter um milhão de resenhas aí no YouTube sobre essa máscara, mas eu queria trazer a minha própria opinião aqui e deixar registrada para vocês. Eu estou usando essa máscara desde o ano passado, eu acho que desde outubro. Eu estou quase acabando com ela, ela é uma máscara bem durinha. Nossa, o cheiro dela, eu só abri aqui e o cheiro dela exalou no quarto inteiro, você não está entendendo. Ela é bem forte, tem gente que não gosta, eu já vi assim várias pessoas falando que não gostam do cheiro. Eu participo de alguns grupos no Facebook que falam sobre cabelo e tal, e muita gente fala que não gosta do cheiro dessa máscara. Eu particularmente amo, e o cheiro fica. É um cheiro assim, bem herbal, sabe? É um cheiro assim, bem de coisinha verde mesmo, de natureza. Eu adoro esse cheiro, eu acho muito gostoso. Inclusive, eu queria testar a linha inteira, e eu estou querendo comprar a linha inteira dessa marca aqui, né, dessa linha, porque eu amei essa máscara, sério, e o cheiro é muito bom. Ela é para cabelos secos, aqui ela fala que é uma máscara reparadora, para reparação profunda, com biotecnologia proteia, dano moderado, e ela é sensacional. Ela é para a fase de nutrição, né, ela tem bastante óleos aí na composição, então ela vai ajudar a nutrir o seu cabelo. O meu cabelo se dá muito bem com essa máscara, meu cabelo fica assim, alinhado, macio, brilhoso, as pontas ficam assim, seladas, o cabelo fica muito perfeito com essa máscara. É assim, tá entre as minhas top 10 máscaras favoritas, com certeza. E tá assim, no topo da lista, viu, essa máscara é muito sensacional mesmo, eu não tô brincando. Ela tem biotecnologia proteia ativo nutri-revitalização, resultados comprovados. Aqui fala que é um tratamento imediato e progressivo, com reparação do córtex à cutícula, em duas vezes menos pontas duplas. Eu realmente noto isso, que o meu cabelo fica muito seladinho. Depois que eu comecei a usar ela, eu percebi, assim, uma melhora muito grande nas pontas do meu cabelo mesmo. Meu cabelo, como eu falei, dá muito certo com essa máscara. Pode ser que alguém não goste, sim, claro, né, cada cabelo é diferente, mas baseado aqui na estrutura capilar do meu cabelo, né, especificamente do meu cabelo, o meu cabelo dá muito certo com essa máscara. Meu cabelo é um pouco mais seco, cheio de frizz, é um cabelo não ondulado, não é assim, cacheadão, é um cabelo fininho, mas não fica pesado, meu cabelo não fica pesado de jeito nenhum com essa máscara, ele fica levinho, bem soltinho, não embaraça, fica aquele cabelo, assim, sério, de capa de revista, eu amo. Eu não usei ela hoje, porque eu lavei o meu cabelo, na verdade, ontem, e eu tô fazendo um outro cronograma capilar, mas tem tempo já que eu queria resenhar essa máscara, e eu tô com saudade de usar ela, que tem duas semanas já que eu não uso, que eu tô fazendo um cronograma capilar personalizado. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui desse cronograma capilar que eu tô fazendo, então, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, me fala o que você achou. Essa máscara é incrível, deixa eu ler aqui alguns dos ativos que tem aqui na composição dela, pra você ter uma ideia de como ela é maravilhosa. Essa máscara não é liberada pra técnica no pull, mas ela é sim low pull, ok? Se você usar só um shampoo sem sulfato, vai ajudar, vai limpar, não tem problema. Mas ela não é liberada pro couro cabeludo, por exemplo. Aqui fala, benefícios obtidos com o uso da linha completa. Então, quanto a esses benefícios aqui que eu falei que tá escrito aqui, é utilizando a linha completa. E como eu falei, eu tô doida pra usar a linha completa, e eu acho que eu vou comprar, viu? Eu tô, eu tô assim, doida pra comprar essa linha completa. Inclusive, aqui onde eu moro, eu descobri que tem o site da Natura dos Estados Unidos, e dá pra comprar até com cupom de desconto. Sério, eu vou comprar com certeza. Essa biotecnologia proteia é inspirada na inteligência da natureza e na beleza da ciência. Natura Lumina criou a exclusiva biotecnologia proteia para um tratamento capilar de precisão. Preenche os fios de dentro pra fora, dos microporos do córtex à cutícula, na medida exata de cada dano. Seu cabelo está ressecado? Ele pede reparação da fibra, com nutrição profunda e selagem da cutícula. Cabelos nutridos e saudáveis desde a primeira aplicação. E eu realmente me apaixonei por essa máscara desde a primeira aplicação. Quem me aplicou nessa máscara, na verdade, foi minha mãe. Ela vem de Natura e ela me deu essa máscara e eu fiquei assim... Muito boa mesmo, sério. Muito. Ela tem o silicone na composição, né? Então é por isso que ela não é liberada. Mas fora isso, ela tem, assim, muita coisa bacana. Ela tem aqui na composição a manteiga de murumuru, que é muito maravilhosa pro cabelo, né? Além de hidratante, é muito nutritiva. Ela também tem a ureia na composição, que é, assim, simplesmente incrível pro cabelo e pra pele. É um ingrediente muito hidratante. A composição dela não é muito complexa. Não tem, assim, muitos ativos, muita coisa. Mas a lista de ingredientes, mesmo sendo curta, é muito eficiente, muito eficaz. O cabelo fica muito, muito maravilhoso mesmo. Eu não tô brincando. Então, se você ainda não testou essa máscara, eu acho que você devia testar, porque eu tenho quase certeza que você vai se apaixonar. Isso se você não for sensível a odores, né? Porque o cheirinho dela é bem forte. Mas, assim, sensacional. Se você já usou essa linha completa ou outros produtos dessa linha, me fala aqui nos comentários, porque eu tô super curiosa. Eu tô com muita vontade mesmo de comprar tudo dessa linha, porque eu apaixonei demais nessa máscara. Gente, sério, assim, eu tô muito apaixonada nessa máscara. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um joinha pra me ajudar na divulgação do meu conteúdo. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho